Música Para vocês, hein? Música 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 Manda aí, manda aí, vai, vamos Vamos ver, vamos ver Vai, você Lá, só na sequela noite escura Tinge o quarto de outra cor Seu calor provoca minha cura Seu calor provoca meu amor Vem seu olhar, o dia vai ser mais claro Traz ao nosso lar, fugir o amor tão raro Mas vem o dia, será pra sempre Longe de onde estou O sol vai da sua volta Esqueço quem eu sou O azul do estelo que esporta Mas vem a noite, a mara não tira Mas o céu mexe os olhos Não quer ver você por mim Minha luz tão distante Me encontram o meu amor Não te vejo sorriso O sol nasce pela noite escura Tinge o quarto de outra cor Seu calor provoca minha cura Me encerra o meu amor Vem seu olhar Vem seu olhar O apanhe seu respaldo Vem seu olhar Vem seu olhar Tanto te acordar O tempo responde o novo dia Tanto te espeitar Me assino de abaca meu dia Vem seu olhar Me sentar sempre Desde o som a luz fechada por meus amigos Que podem ver todo o seu mundo Minha luz tão distante Eu encontro a nova vida Ao te ver sorrir O sol não vai sempre na noite escura De quando de outra cor Seu amor provoca a minha cura O sol não é o meu amor O sol não vai sempre na noite escura Seu amor provoca a minha cura O sol não vai sempre na noite escura Seu amor provoca a minha cura Seu amor provoca a minha cura